Em menos de um ano, essa é a terceira troca de comando da Polícia Militar de Caxias. Dessa vez, o escolhido para ficar à frente do 2º Batalhão é o Major Ricardo Almeida, substituindo também Major Daniel Krayeski. A passagem de comando do 2º Batalhão de Polícia Militar aconteceu aqui, no Colégio Militar Tiradentes, no Conjunto Coab, e seguiu todas as recomendações do Ministério da Saúde e também dos decretos municipais e estaduais. Peço à comunidade que nos apoie, é necessário a polícia e a comunidade estarem integradas para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Não existe polícia isolada, a polícia é do cidadão de bem. Nós não queremos nada para o cidadão de bem. O vagabundo, o bandido, esses sim nós vamos para cima. O comandante foi escolhido pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão na ocasião representada pelo comandante do policiamento do interior. E aqui nós trouxemos agora o Major Ricardo, também bastante experiente, um homem jovem, já com grandes comandos no interior do estado, para levar os rumos do policiamento aqui de Caxias com a sua nova maneira de trabalhar, com as suas ideias, para que eleve ainda mais essa grande unidade, a tropa que trabalha dia a dia no combate à criminalidade em Caxias. Major Ricardo Almeida agora é responsável pelas ações da Polícia Militar em Caxias, Aldeias Altas, Afonso Cunha, Coelho Neto, Duque Bacelá e São João do Soter.